Ok, a gente tá com o Renoir exatamente agora aqui, e ele acabou de abrir o Guismo do Brasil, tá pra gente ver como é que ele monta uma página de web. Se você virar ele de lado, tudo ele automaticamente reconhece, fica no horizontal, facilita bastante a navegação. Como é que faz pra fazer zoom em alguma matéria pra ler? Só apertar a porta? Isso, isso aperta. Não, isso. É só arrastar tudo, como se fosse um zoom mesmo, mamão. Se eu quiser ir pra ler, teria que dar uma a mais ainda, né? Ah, bacana, tem um gosto de zoom aí. Dá pra inclusive arrastar com o dedo, né, se você quiser. Ah, bacana. Porque agora dá pra ver mesmo, bem legal. Bem legal.